Olá, leitores do RD News, nós estamos de volta com mais uma entrevista especial. Eu sou Ayrton Marques, editor de política do site, e hoje nós conversamos com Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ele é diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E nós vamos falar sobre a preparação do TRE para as eleições marcadas para 15 de novembro, que, excepcionalmente em Mato Grosso, além das eleições municipais para escolher prefeitos e vereadores, também os eleitores irão às urnas para escolher um novo senador. Essa entrevista também é conduzida pelo Micael Favaleza, que é editor de Judiciário do site e que vai fazer a primeira pergunta. Bem-vindo, Mauro. Minha primeira pergunta é, a Justiça Eleitoral tem até o final agora, de agosto, para definir as mudanças que vão ser feitas no dia de votação, no dia da eleição desse ano, com relação ao funcionamento no dia da votação por causa das medidas de prevenção à Covid-19. Como que o senhor avalia que deve ser feito esse procedimento? Como que o TRE está pensando na organização desse dia, em termos de medidas para evitar o contágio aqui em Mato Grosso? Olá, Micael. Olá, Ayrton. Realmente é um prazer estar falando com vocês. Bem, realmente a gente está em virtude, principalmente, da pandemia. Eu falo nós, da Justiça Eleitoral como um todo, nós estamos com uma grande parceria ouvindo os especialistas da área. Então, só para a gente ter noção, hoje, nós temos contatos semanais e reuniões, enfim, com o Hospital Albert Einstein, com o Hospital Auxílio Libanês e também com a Fundação Fiocruz. Isso está sendo feito um grande planejamento nacional, com epidemiologistas, infectologistas, biólogos, até matemáticos participam desse grupo, para que a gente tenha uma eleição com a maior segurança possível. Nós sabemos, realmente, que o momento é delicado. O Brasil é muito grande, tem inúmeras variáveis, seja numa eleição, numa favela, num morro ou numa aldeia indígena, seja na Avenida Paulista, em Santa Catarina, aqui, enfim. O Brasil tem muitas peculiaridades, mas eu posso assegurar, principalmente, sob a batuta do presidente do TSE, do ministro Barroso, tudo isso está sendo feito com muita cautela, com muito cuidado, ouvindo, realmente, a ciência. Então, nós devemos, agora, até o final desse mês de agosto, fecharmos esse protocolo, que a gente está chamando do protocolo de segurança das eleições, e, também, até um pedido nosso, aqui, de Mato Grosso, já que tem esse grupo constituído, esse grupo deve, também, fazer um protocolo específico para as aldeias indígenas, que é uma situação bem delicada, também, mas, de qualquer forma, eu garanto que nós estamos trabalhando, dia e noite, vamos dizer, sem achismos. Eu acho que é melhor aquilo, eu acho que é melhor aquilo ou outro. Então, na verdade, foi montado esse grande laboratório no TSE, simulando, praticamente, todas essas etapas de votação. Então, isso já foi veiculado, uma primeira etapa já foi definida, que é a exclusão daquela digital do eleitor, de identificação digital do eleitor. Isso, também, os cientistas entenderam que era uma das medidas possíveis de tentarmos eliminar a proliferação do vírus. Então, isso já está definido, de modo que a gente não vai ter, em razão da pandemia, essa identificação biométrica dos eleitores. Mauro, já sem essa questão da identificação biométrica, a Justiça já tem, mais ou menos, uma perspectiva, uma avaliação de quanto tempo o eleitor vai demorar para efetuar o seu voto. E, também, eu gostaria de você falar se existem algumas outras medidas pensadas para que os eleitores não fiquem tanto tempo na sala de votação. Sim, como é uma eleição, a gente está falando aí de vereador, prefeito, e agora, no caso de Mato Grosso, também de senador. Acreditamos que não deve demorar mais que 30 segundos. Desde a chegada dele ali, a maioria das sessões são em salas de aula. Então, a partir do momento que ele chega, se identifica e sai, acreditamos que entre 25 e 30 segundos seja feito tudo isso. A ideia, também, desse protocolo é evitar ao máximo possível contato do eleitor com o mesário. Então, estamos pensando nesse protocolo até de termos uma bandeja ali disponível para cada sessão, o eleitor coloque o seu documento e de forma que o mesário não tenha que pegar em mãos esse documento. Ou, se não tivermos essa bandeja, que coloque o documento ali na mesa para que o mesário que vai trabalhar tenha o mínimo de contato possível em relação à preservação da saúde, tanto do mesário como do próprio eleitor. lembrando que, também, nós estamos em fase final, e eu falo a justiça eleitoral como um todo, com grandes parcerias com as maiores empresas do Brasil e da América do Sul, com relação às doações das chamadas EPIs. Então, está praticamente garantido que tenhamos máscaras descartáveis, máscaras cirúrgicas para todos os mesários, álcool gel individual para todos os mesários, se for possível e se for viável também face shield, aquelas máscaras de proteção de acrílico também vão estar disponibilizadas, e também álcool gel para os eleitores. Então, vai ser, realmente, uma operação muito grande, estar participando dessas operações, a Ambev, a Febraban, a Fiesp, a logística deve ficar a cargo do Mercado Livre e de uma outra grande empresa, também, de logística no Brasil. Então, assim, a gente está pensando em tudo, porque, realmente, é uma eleição gigantesca, a gente está falando aí de aproximadamente 148 milhões de eleitores, se todos comparecerem, aproximadamente 148 milhões de eleitores, de modo que a gente quer fornecer, e vamos fornecer, acredito que vamos fornecer para todos os mesários todos esses materiais.